Mas 100 mil para roder e eu tenho, quer? Minha Câmara de Vereadores queria votar 1,2 de emenda impositiva. Olha, eu não vou ser prefeito esse ano, que eu saio dia 3 de abril. Preferi trancar a pau, não votar um LDO no ano passado. Esperar no início do ano, fizemos toda uma articulação tremenda para tirar um vereador da oposição e mandá-lo a ser deputado para poder trazer um aliado. E a gente conseguiu, duas semanas atrás, por 10 a 9, cancelar a história das tais emendas impositivas, que impunha 1,2% de emenda impositiva, para fazer show, para dar qualquer destino. Porque se alguém me falasse que era para custeio de saúde, de educação, infraestrutura, pode ser 3, 4, 5, 20, fique à vontade, mas não era seu objetivo. Então, gente, estou fazendo, de alguma maneira, um desabafo para alguém que nasceu aí, que viveu a vida inteira, na vida empresarial, para chamar a atenção que a gente precisa acordar para o que está acontecendo no nosso país. O Brasil é um país tremendamente viável, é muito maior do que qualquer país. Nenhum país teria aguentado o descalabro e a desadministração que a gente viveu e a robalhera dos últimos anos. E estamos aqui, em pé, ainda pensando em que o ano já vai ser muito melhor, que podemos crescer, que tem tantas coisas boas para acontecer no nosso país, apesar da política e apesar de tudo o que nos aconteceu. Eu não queria terminar sem falar um pouquinho de tributo.